A aula inaugural da capacitação de formação inicial e continuada do Projeto Escola do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo Bahia foi ministrada na Universidade Católica, em Pituassu. O intuito aqui é fazer uma abordagem sobre o que é o SINASE, as estruturas de implantação e implementação do SINASE e particularmente na questão que envolve a formação dos profissionais que atuam no sistema socioeducativo. O projeto Escola do SINASE já funciona na Bahia há dois anos e tem permitido a capacitação constante da rede de promoção, proteção e defesa dos direitos humanos de crianças e adolescentes em atendimento socioeducativo no Estado. Ele é resultado de um convênio com o Ministério dos Direitos Humanos, Secretaria Nacional de Proteção aos Direitos da Criança e do Adolescente, Coordinação Nacional do SINASE e Conanda, que junto com a FUNDAC viabilizaram as condições para que nós pudéssemos capacitar todos os nossos 1.500 profissionais. A formação será dividida em oito módulos e oferecerá certificação aos participantes. Além dos servidores da FUNDAC, membros do Conselho Tutelar, Ministério Público, Defensoria Pública e alunos da UCSAL também participarão. Vão ser no final de todo o processo 1.900 pessoas incluídas em formação específica e continuada do SINASE, parte básica e a parte de continuada. É muito importante realmente a qualificação do servidor para saber lidar com todas as situações com os jovens. Obrigado.